Bom dia! Então, vamos lá, terceiro ano, dando continuidade, né, a nossa segunda-feira, com a nossa aulinha de geografia, beleza? Então, na semana passada, nós tivemos a nossa aula de geografia e nós falamos sobre, na página 26, sobre os aspectos, né, da transformação das paisagens. Então, nós falamos sobre as paisagens naturais, que é da forma que a natureza entregou pra gente e nós temos as modificações feitas pelo homem. Então, a partir da necessidade, né, ele busca melhorias e também, de certa forma, ele modifica a natureza, favorecendo o homem, mas que vocês sabem que toda, vamos dizer assim, que toda modificação, ela vai trazer consequências, não só para mim que estou modificando, mas para as pessoas e para aquela região, certo? Então, vamos lá. Eu deixei esse quadrinho na página 26 pra vocês lerem, né, na aula passada e vamos ler agora juntinhos aqui. Aqui diz o seguinte, vou colocar aqui pra não ficar na frente, vou colocar aqui na minha perna, melhor. Então, aqui tem assim, as modificações nos lugares ocorreram no passado e ainda ocorrem no presente. Isso quer dizer que as pessoas que viveram no mesmo local em que vivemos hoje e até mesmo as pessoas que viveram em lugares diferentes, também transformaram esses lugares. Então, nem sempre tudo foi da forma que é. Então, geralmente, as pessoas que estiveram no passado, elas modificaram aquele local. Nós estamos modificando ainda hoje. E quando a gente passar por essa vida, que vierem outras pessoas, elas também vão modificar de acordo com as suas necessidades. Então, nada fica paralisado. Então, a vida é uma constante mudança, certo? Aí nós temos, as pessoas transformam os lugares por diversos motivos. Elas podem transformar o espaço para morar, que é uma das modificações feitas pelo homem, porque na antiguidade o homem era nômade. Então, ele não se fixava em um lugar. Então, ele ficava sempre buscando sobrevivência. E essa busca nós chamamos de pessoas nômades, que sempre estão se locomovendo, estão se movendo. Explorar, conhecer e etc. Entretanto, é preciso pensar se a forma como vamos modificar esse lugar vai prejudicar as pessoas ou a natureza. Como vocês sabem, há profissões, existem profissões que, de certa forma, elas agridem o meio ambiente. O desmatamento florestal, que traz consequências ao ser humano. Nós temos aqueles, não sei se vocês conhecem, os garimpos. Então, eles buscam o ouro dentro da terra, então eles fazem grandes escavações. E aquilo também é uma forma de modificar a natureza, trazendo consequências ao homem. Quando eu digo ao homem, há sociedade, às pessoas. A modificação da paisagem local acontece por meio, aí nós temos. Coloquei os meios aqui para a gente conversar a respeito desses meios de transformações. O trabalho, está aqui, cultura e política. Então, são as três formas que nós temos de modificação. Vamos começar por trabalho. Então, o homem, para a sua sobrevivência, ele busca, né, ter a sua família. Ele precisa sustentar a sua família, então ele busca, né, trabalhar. Nós temos alguns trabalhos que podem desgastar, que podem maltratar a natureza. E pode modificá-la, certo? Então, coloque aí na página 27. Na página 27, nós temos aí duas imagens. A primeira imagem, nós temos aí um trator. E a segunda, só temos apenas uma plantação. Então, para fazer uma plantação desse porte, plantações grandes, O homem precisa derrubar as florestas, ele precisa derrubar o que está ali para ele poder fazer o plantio. Então, o trabalho é uma das formas de modificar a natureza. Ah, tia, mas quando ele modifica, ele precisa arrancar. Então, isso vai ser um desgaste para a natureza daquele local. Mas, o homem, como eu falei no início, ele precisa do trabalho para sustentar a sua família. Então, eu não posso acabar com tudo, mas eu preciso sempre, né, estar buscando melhorias para a nossa sociedade. Então, não é só cortar, não é só queimar. Ele precisa também plantar, certo? Porque se fosse sempre assim, só desgastando, desgastando, Vocês sabem que uma árvore, para ela poder crescer, ela precisa de anos, certo? A nossa segunda é a cultura. Nós vamos ter aqui um paralelo. Ele fala aqui no livro de vocês, vocês irão fazer a leitura da página 27 e 28 para melhor compreender. Aqui nós vamos apenas falar sobre, a respeito desse conteúdo, a cultura. A cultura também é muito importante nas modificações da natureza. Aqui na página 27 do livro de vocês, ele relata sobre as casas dos europeus. Que elas ficam humanos, eles constroem aquelas casas para ter a durabilidade da sua vida. Então, eu, por exemplo, como europeu, construo uma casa, eu vivo a minha vida toda. E quando eu chegar a falecer, a minha casa ainda vai estar bem estruturada para receber outra família, certo? Como se fosse de geração em geração. Ele também fala na questão da casa dos índios. Eles fazem uma estrutura já não tão planejada, né, como os europeus. Porque o índio, ele vive da caça, da pesca. Então, se não tiver a caça, não tiver a pesca, se não tiver os mantimentos para sobrevivência, ele vai também trocar de lugar. Então, essa troca, parecida com os nômades, não é isso. Em busca de sobrevivência, também é uma forma de modificar o espaço, modificar a natureza. Essas são as transformações que ocorrem. E, por último, nós temos a política. E na política, na página 28, nós temos aí uma usina hidrelétrica. Tia, mas o que é uma usina hidrelétrica? Uma usina hidrelétrica, como vocês podem observar, e a imagem que é bastante chamativa, é a reprodução de energia. É uma usina, né, feita pelo governo. Ela precisa ser aprovada por pessoas que governam um local. E depois de aprovado esse projeto, eles vão construir. Percebem que uma usina é muito grande, então ela precisa também de um espaço. E esse espaço, ele vai ser modificado pelo homem para suprir as suas necessidades. No caso, nós, para estarmos aqui com luz acesa, com ventilador, com ar-condicionado, com celular, a gente precisa de energia. Então, uma energia, perdão, é reproduzida... Ai, tia, se engasgou. É reproduzida pela usina hidrelétrica. E percebam que essa modificação, ela é necessária para que se chegue, né, até a gente, até nós. Então, a política também é um meio de transformar. Então, se uma cidade, se uma região, ela precisa de uma... De um projeto, né, de uma... Vamos supor, de uma... De qualquer construção que vai beneficiar aquela sociedade, aquela cidade. Então, primeiro se faz um projeto, depois aprova. E logo em seguida, eles vão procurar um espaço amplo, né, para que consiga suportar aquele projeto. No caso da usina hidrelétrica, não tem como vocês morarem perto. Então, tem que ter um espaço bem amplo para que faça a construção. Mas que, de certa forma, é uma transformação que o espaço, ele ganha, né, a natureza ganha. Então, a partir do momento que o homem modifica, é uma paisagem modificada. Tudo bem? Então, qual a diferença entre uma paisagem natural e uma paisagem modificada? A natural, como o nome já diz, a natural, é como a natureza transformou-a. Já a modificada, somos nós, quando eu digo nós, o homem, ele modifica para suprir a sua necessidade. Possa ser através do trabalho, da cultura, da política, mas ele transforma, ele muda. Então, para aprofundar o conhecimento de vocês, vocês irão fazer a leitura da página 27 e 28. Com calma, com atenção. Podem pedir ajuda aos que estão lhe acompanhando. Tudo bem? Qualquer dúvida, estarei aqui à disposição de vocês. Então, a Tia vai passar a atividade para casa. Vocês agora vão anotar. A atividade de geografia, ela está na página 29 e 30. Então, é uma atividade onde vocês irão expressar o... No caso, mostrar o conhecimento de vocês a respeito dessas modificações na natureza. Tudo bem? Então, nós encerramos a nossa aula hoje e bons estudos. Que nós tenhamos uma semana abençoada, certo? E tchau, tchau. E até a próxima, se Deus quiser. Beijos. Beijos. E aí